Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft nas nuvens Junto com o... Fala, galerinha! Nossa, morreu! Tá abrindo fazer uma UTE aqui no Minecraft nas nuvens Ô, Delete, você tava perguntando pra mim no começo do vídeo O que a gente ia fazer nesse Minecraft das nuvens, né? Verdade, pô, porque nós tá perdidinho Não, não tamo, não tamo Ó, a gente tem que fazer quests Bom, a gente vai terminar a introduction, que é o início Vai fazer um atomic reconstructor Vai fazer um sales mundos Uma fornalha aqui E um ludicratch opener Então, ó, vamos terminar as quests inicial, Delete E depois eu te conto melhor o que você vai fazer, tá bom? Tá, mas você quer terminar aqui, então, as quests do introduction? Ah, vai ser rapidinho Toma, pega aí Boa, meu garoto! Deixa eu ver, já posso pegar o reward aqui, ó Deu 350 coins de dinheiro Até que é bastante Não tem interface também, não, né, gente? Ah, é? Deve ter algum... Ah, dá pra colocar o ludicratch aqui dentro, daí ele vai abrir Pega o item que eu tropei aqui, idiota Caramba, mas você já tá fazendo os bagulhos assim, já? A introdução é tudo fácil Uh, passa a mãozinha aqui em cima Passa a mãozinha em cima desse bloco aqui É, deactivate Ah, a gente vai fazer cristal fluxo É do atual act edition, não é? É? Deixa eu ver É? Eu não sei usar, não Você vai ter que me ajudar se precisar Eu também não sei usar, não Mas a gente usa pra fazer cristal com ele Mas é bem simples esse mod, eu acho Deixa eu fazer todos aqui Porque depois a gente tem que fazer algumas coisinhas com o pessoal, sabia? Hum, a gente precisa fazer o war building Tem vários war building que dá pra nós fazer, viu? Tem vários mods, pelo que eu tô vendo War building War, war building Eu vou fazer o marble table lá O que? Você não tem ele ainda? Não Pra mim só falta a fornalha e o Siles Mundes Ó, fiz aqui a electric furnace também Já vou te dropar, tá bom, Deletinha? Toma aqui Tá O que que tem de diferente dele? Ela não muda nada, você vai branco Na real, mundo é assim, olha aqui, ó Botei um pão ali dentro, ó O que que dá pra fazer? Apareceu, não apareceu? O... Ah! O item fica salvo Olha o que eu peguei aqui O que? O que que é isso? Pão fatiado, café da manhã É pão de forma, pão de forma Ó, vamos deixar aqui Electric furnace, isso aqui é do... Olha, gente, essa electric furnace Dá pra gente usar com aquele generito Que a gente fez ali, ó É, ainda bem que você colocou Bem longe dele, né? É, tira ele daí Mas ela não é muito rápida não Mas é ainda boa Agora eu vou fazer o último item Que falta pra mim Que é o Siles Mundos Para criar um Siles Mundos Pegue três cristais de Viz De diferentes tipos E combine eles numa redstone Como a redstone dust By crafting Then we've finished And able Ok Ó, Delete Pelo que eu tava vendo Eu tenho que misturar tudo isso daqui no craft Deixa eu ver aqui se vai Ah, não foi É do tal craft? É, ó Tava falando que eu tinha que pegar Três cristais Ó, fica longe Só fica vendo Não pega Tem que jogar três cristais juntos Com uma redstone Com um potinho E com um flint Eu não sei se era flint Estilo ou flint Deixa eu pegar flint normal também Só por garantia Na hora que você jogou essas bagulhas Eu fiquei imaginando aquele meme Ué Então, foi tipo isso Vou tentar de novo Três cristais de Viz Redstone Flint e potinho Eu acho que não é assim não, LG E se eu jogar tudo e tacar fogo? Duplica então Tem coisa Tudo tem MC aqui Mas deixa eu ver de novo aqui, ó Parece que isso daqui É de um mod de magia ou tal craft Só que pra fazer com ele A gente tem que começar Tipo, fazer umas máquinas loucas Então a gente vai ter que dar uma estudada, Delete Então vamos tirar pra outro dia, é isso? Vamos, vamos Ó, mas então ó A gente já fez todas as quests da introdução Só falta essa Ah, deixa eu explicar pro pessoal, né? Gente Eu tô muito interessado Em descobrir essa dimensão X Então eu tô começando a trabalhar Sobre todas as coisas que precisa nela Então A próxima coisa que eu quero fazer É mexer com EMC Por que EMC? Porque ó Exemplo Pra spawnar porco, ok? Então, pra spawnar porco É difícil, galera, ó Ó, pra spawnar o porco Eu preciso de um infusion craft Que até talvez seja fácil Mas Eu preciso de vários itens aqui Do TomCraft Que são de boas de conseguir Porém, eu preciso de um Claymator Um Claymator Custa 1.57 trilhões De EMC Caralho Meu Deus, LG Ó, a gente achando que a gente tinha 100 milhões A gente tava bem, mano Mas não Parece que você tá bem Você tem que ter, tipo, no mínimo Um trilhão, Delete Meu Deus Mano, a gente tá no comecinho da série Então se você pôr pra pensar assim Tava todo mundo comentando Que a gente tava indo muito avançado Delete, a gente não é nada aqui, mano É, velho A gente acha que a gente tá avançando A gente tá zerando aqui o bagulho E quando a gente vai ver as quests Tem quests de 4, não sei quantos bilhões Ou 4 bilhões Delete Tá na hora de a gente fazer a farm de EMC Suprema Ih, que farm que é essa, LG? Ó, eu vou te dar um objetivo Eu acho que você consegue A gente já aprendeu com o tempo Tá vendo as galinhas de diamante? Ah Eu preciso que você faça a galinha de esmeralda 10, 10, 10 Você consegue? Deixa eu... Eu acho que sim Acho que dá pra fazer sim Ó, você precisa da... Precisa da outra máquina E ver o craft lá Ela rende mais, né Que a de diamante, no caso É, não, mas EMC Vou fazer o Delete Vale inteiro aqui, galera Não, para, para, para Ó, foco, foco Delete, a gente realmente tem que fazer isso logo Porque vai ser muito tempo Faz esmeralda Ah, é verdade, verdade Delete Hoje a gente ficou de mandar salve Pra inscritos que deram like no último vídeo Que eu prometi nos comentários lá Que eu ia dar like pra quem comentasse Não Que eu ia... Eu ia mandar salve aqui no vídeo Pra quem desse like e comentasse Então vamos fazendo aqui Daqui a pouco a gente escolhe duas pessoas E daí se você quiser salve no próximo vídeo também Você tem que comentar alguma coisa nesse daqui E mandar o canal pra algum amigo, beleza? Eita Qual foi a chance disso acontecer, mano? Ó, Delete Enquanto você vai fazer isso daí Eu vou fazer um pouco mais de importer Tem mais? Ah, tem 20 Mas ainda não vai ser o suficiente Qual que é o nome dessa caixinha aqui, ó? Ai, Delete Eu valo, hein? Esmeralda Consegui uma de esmeralda aqui já, LG Conseguiu? Agora você tem que ir procurando Até ter duas de esmeralda E depois tem que fazer todas as esmeraldas Virar as esmeralda 10, 10, 10 Ah, entendi Entendi Pode deixar que eu faço aí, LG Quero ver, hein Tá, consegui duas de esmeralda Agora tem que deixar as duas se procurando, né? É Então já vou voltar aqui A de diamante aqui, ó Vai gerando diamante Nossa, só que a porcentagem aqui é baixa, viu? É, é difícil É bem difícil mesmo Você tem que... Entendeu? Sorte Sorte nada Tem que ter tempo Tem que ter vontade Ó, e pega a semente que vai gastar a semente, hein? Ó Oi, Delete Vai lá fazer as galinhas, vai Sai daqui Eu tenho que esperar Não dá pra fazer Você quer que eu adianto o negócio lá, caralho? Cadê? Cadê? A gente não tem dinheiro não, louco, ainda Calma Vai pra frente Ó, eu percebi aqui Que eu posso colocar uns stack upgrade Vamos ver como que faz aqui Daí vamos ver se vale a pena É, o stack upgrade ele vai gastar bastante energia Só que a gente comprou o creative controller, LG Tem energia infinita É, você tá começando a pegar o jeito Arroba Eu não gosto mais de mole do que eu sei, rapaz Me respeita Dá pra perceber É por isso que você sabe que todas as galinhas não pediu ajuda, né? Ah, eu nunca mexi com esses moles da galinha, tá? Você me respeita Ah, cada hora é uma desculpa, né? Pra fazer o stack upgrade e delete Meu Deus do céu Eu preciso de quatro speed upgrade e açúcar Como que eu consigo açúcar, Delete? Mas, LG, olha só Pelo que eu tô dando uma olhada aqui Aqui não tem nenhum upgrade, tá vendo? Ó, olhando esses cabos aqui Uhum Você nem tá olhando aqui pra mim Ah, o que você quer falar? Vai, fala Olha esses cabos aqui, tá vendo? Não, não, não tá ficando diamante aqui no, no, no rust aqui, ó É, você acha que não precisa, então? Não precisa Porque o que que acontece? Você vai querer fazer o stack O stack, o que que ele vai fazer o stack? Ele vai arrancar de pack em pack É, não já é verdade Verdade, verdade Verdade 3, 2, 2 Agora você coloca essa 2 em algum dos lugares daquelas ali Isso Boa Ah, muito simples, velho Essa aí que sobrou, você coloca no chão e mata Não, deixa guardado ali, velho Não, você mata pra pegar a loot crate A gente precisa de loot crate Oxi, que galinha feia, velho É, eu chamava de delete Ó, tampa o chão aqui, quebrou? Porra Ó, mas uma esmeralda já tem o dobro de MC que um diamante tem, tá ligado? Então vai gerar muito mais, delete Nossa Tô empolgado, tô empolgado, Alexei Então a missão de hoje é tentar encher essa sala com galinha 10 barra 10 de esmeralda Exatamente Ó, por enquanto eu vou tentar ver como que eu consigo sugar cane, que é cana de açúcar Tem alguns jeitos aqui, mas todos são bem difíceis, delete Se não der pra conseguir sugar cane, eu posso conseguir pra você um sugar daddy Ô, delete, a gente vai precisar de cana de açúcar Porque a cana de açúcar, ela dá o açúcar que dá papel que dá pra fazer o montão de Que a gente vai precisar, principalmente pra fazer o baú à distância pra lá Então eu vou começar a desenvolver ele enquanto tu faz os bagulhos da esmeralda Deixa eu ver como que tá indo Ó, já tem uma 2-2-2, vai nascer outra aqui agora, assistindo bem, tá? Então, ó Dá acesso, vai pra lá, que é que cuida eu Agora, delete, eu vou acelerar o vídeo ao máximo Eu vou fazer item, mano Nossa, agora eu vou fazer item, cara Agora vai ficar mais rápido, viu? Agora vai ficar rápido, cadê? Ó Editor, acelera com uma música bem da hora, hein? Ô, delete, só pra... Vim aqui pra gravar aqui Oi? Ah, tá Vim aqui gravar porque tá demorando muito, né? Queria mostrar pro pessoal o que a gente tá fazendo Bom, eu preciso fazer urgente um network card no refiner de storage E nele eu preciso de papel Pra conseguir papel, eu preciso de cana de açúcar E o único jeito é com o loot crate Então, o delete, enquanto ele tá procurando as galinhas de esmeralda pra encher tudo lá Eu tô fazendo um montão de galinha de diamante pra ficar matando Assim, ó, vou mostrar pra vocês Daí a gente fez três baús de cristal e enchemos de sementes, né? Pra continuar procurando as galinhas Porque quando procura, gasta aqui, olha E a gente só automatizou aqui o negócio de semente Sim, ó E olha quantos galinhas ele já colocou aqui ainda Não, tá legal E, ó, eu fiz um esqueminha aqui, Delete Acho que nem você entende, né? Eu coloquei um Diamond Spike do Extra Utilities Que ele mata os bichos automaticamente quando cai Ó, vou matar um aqui, ó Morreu, trocou o item E daí eu usei o Teaser aqui pra fazer um jeitinho de, tipo, colocar os bichos aqui E não ter perigo dele sair pra fora, tá ligado, ó Olha, gente, você precisa do quê, Cacana? Você quer fazer o quê, Cacana de Açúcar? O Network Card do Refined Storage Mas você vai usar Cacana de Açúcar pra fazer o papel? É Você precisa de papel, então? É Cara, se a gente conseguir sem saldust Saldust a gente consegue o quê? Carando o quê? Já pesquisei, não vale a pena Tá, eu vou tentar fazer pra você aqui, velho Eu confio em mim, eu confio no meu potencial, velho Enfim, eu vou voltar aqui a pegar os itens aqui Vai demorar um pouco, então daqui a pouco eu volto, gente Deu cana! Mentira! Eu consegui, eu consegui Cara É, eu sou foda, vou falar, vou falar Caraca, Delete Na moral, muito bom Porque é o seguinte Hoje em dia eu tinha papel Só que eu preciso da cana, cana, cana Porque vai usar aí muito craft no futuro Cara Duplica ela já, velho Tu é muito sortudo, cara Tu é muito sortudo, sério Caraca, que cagada, velho Nossa, eu fiz até a gente inventar aqui Colocar na maquininha Vou até carregar agora o meu controlinho Que o nosso bagulho cansou, hein, Delete Mas deixa essa máquina aí Que a gente pode precisar no futuro É mó boa, vai dar pra conseguir bastante coisa aqui, velho Então deve ter bastante item Que a gente nem sabe ainda que dá pra conseguir Com a Loot Crate, né A gente vai pegando Isso é bom porque agora posso continuar o meu projeto De fazer o Network Card Ok, se passou um tempão aqui E, Delete, a gente finalmente Estamos avançando nos nossos objetivos Ó, eu fiz aqui um montão de cabo Eu fiz um pack de cabo Deixa aqui o restinho Não, vou fazer até mais aqui, ó, Delete Faz aí Ah, inclusive, olha ali dentro da máquina Tem 4k de esmeralda, velho 4k de esmeralda 66 milhões de MC, velho Calma, que vai ter mais, Delete Você vai ver Calma, ó Eu vou pegar os importer aqui que eu fiz Não vim aqui atrás, Delete Eu vou começar a espalhar Ô, Delete Nossa sala tá um pouco vazia, né? Então, dá pra nós colocar um negócio de decoraçãozinho aqui, velho É, não, mas tipo Tô falando, tipo, acabou a bagunça É isso que eu tô falando Ah, aquela bagunça tava muito feia mesmo, velho Ô, Delete Tá vendo aqui que a gente tem Exatamente 7 mil esmeraldas, né? Deixa eu ver Deixa eu ver quantos gemes você dá Dá quanto? Você já tá pegando? Não, eu tô te dando aqui Toma aqui, ó Pode pegar Ô, louco Vou pagar 200 milhões de MC Toma Mano, olha quantos MC que eu fui Quanto? 295 milhões Sério? Ele já mostra pra galera aqui como ficou a sala da riqueza Calma aí, toma aqui, toma aqui Ó, tá Pega tudo que eu tô te dropando Eu tô com zero de MC, Delete Mano, eu tô com 430 milhões de MC É tudo que a gente tem Ó, 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 ó Emeraldas Não tem nem uma esmeralda aqui, né? Vamos ver como que tá aqui as coisas Olha aqui quantas que a gente fez Ô, Delete, tá faltando duas aqui, hein? Tá faltando duas? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui Só preciso colocar o último Que embruida aí Emeraldas, ó Tem zero esmeraldas aqui E eu tenho zero de MC, né, galera? Pronto aí? Colocou, Delete? Coloquei, coloquei Posso colocar o último cabinho da máquina? Deixa eu ver, deixa eu ver como que tá aí Aqui embaixo Vem cá aqui embaixo Você sobe tudo e continua subindo Isso Ó, gente, eu sei que dá pra fazer sem fio Eu e Delete tentamos mais se dando algum erro Então a gente vai descobrir depois Mas, Delete Só posso colocar esse cabo Em 3, 2, 1 Sai daí Gente, deixa o like aí E foi Lembrando que a esmeralda é duas vezes mais que o diamante em MC Meu Deus Tá subindo muito Olha aqui Nossa senhora, 15 milhão já vai em 3 segundos Mano, já tem 1 Já tem 1.500 esmeraldas, mano Tem um total de 1.700 1.800 1.900 2.000 Delete Vale a pena deixar sair umas meia horinha ligada Pra ver quantos que farm de MC, viu? Agora você entende o problema, né? A gente fez a melhor farm de MC possível E a gente ainda vai fazer mais coisas, Delete De MC Mas não por agora Porque, ó A gente fez isso daqui Isso daqui E isso daqui Nós vai fazer um Arcane Transmutation Table Vai fazer um Clay Star Vai fazer todos esses personal MC Link Vai fazer tudo A gente vai começar a finalmente A avançar no modpack Porque agora a gente já tem o básico, Delete E agora a gente pode começar a correr atrás Do bagulho louco Pra ver a dimensão X Porque eu quero saber como que ela é Então, ó, Delete Vale a pena, né, véi? Deixa eu ver quantos que tem aqui já Já tem 5.000 esmeraldas, Delete Já viu quantos de diamante tem, LG? Diamante? Deixa eu ver Tem 51.000 diamantes Ó, Delete LG, dá pra nós conseguir quase um bilhão de MC já, véi Ó, eu vou pegar todos os diamantes E fazer bloco Mas eu não vou pegar o MC deles ainda O MC dos blocos de diamante Não, não, deixa eu pegar Deixa eu pegar, eu quero pegar Eu vou pegar depois que eu pegar o desmeralda Porque primeiro eu quero ver o desmeralda Então me ajuda a fazer bloco de diamante aí, ok? Pronto, ó Temos 5.700 blocos de diamantes Deixa eu ver quantos esmeraldas a gente tem agora Já temos 10.000 esmeraldas, Delete Deixa eu craftar com os blocos de esmeraldas também Meu Deus E ó, isso foi só depois que a gente ligou Porque a gente havia limpado antes Lembra, Delete? Aham Meu Deus, LG Ó que acabou Já faço mais, mano Ó, 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 ó Tá ficando cada vez melhor isso aqui, véi Delete, eu vou começar a coletar Ó, cabe mais? Cabe mais Vamos fazer mais Vou encher meu inventário aqui, gente Ó, encher meu inventário e ainda sobrou Sobrou 84 aqui, ó Só com o meu inventário Eu tenho exatas 170 milhões de MC Vai me dropando, vai me dropando pra fazer, vai Pode dropar o diamante também Meta 1 bilhão 1 bilhão de MC Já temos meio bilhão Não, meio bilhão 600 bilhões 200 milhões Delete, dropa o diamante, vai Deixa eu ver se eu tenho Tem no bagulhinho aqui, diamante Eu pego, eu pego Dropa infinitamente, vai Mano, é muito, véi É muito Delete, nesse tempinho já tem 3.000 esmeraldas de novo É que tá tudo lotado lá, o Chicken Breeder É muito rápido, mano Peguei até seu controlinho aqui, Delete Pra você querer que dropou Delete, eu vou chegar 1 bilhão 1 bilhão Tô com 1 bilhão Caraca, 1 bilhão de MC Meu Deus Nossa, mano 1 bilhão de EMC, Delete Ó, deixa eu fazer um Pega uma fornalha de headmaster pra mim Que você tem uma salva no seu bagulho de MC Que eu sei, a minha não tem salva Dropa uma aí Eu tenho 700 e poucos É 702 MC Ah, você não tem? Calma aí Não, eu dei 10 blocos Que custa 1 milhão E ainda tem 1 bilhão, Delete Meu Deus Eu vou aprender a fazer ela Vamos ver quanto que dá pra fazer dela, Delete Um pack de infernalha, imagina Um pack, né Um pack, né, Delete Um pack, né Nossa Hoje é bom, mano Porque, tipo, vai que isso aqui dá problema Aliás, você pode tirar isso aqui E deixar no chão Sim, verdade Ó, e Delete Agora nada segura a gente Vamos avançar de vez nesse mod de pack E eu quero ver todo mundo que assistiu até aqui Comentando 1B Não Comentando Dimensão X, Delete Dimensão X Aqui, ó Dimensão X Aqui, ó Tá bem na tela E deixa o like aí Até o próximo vídeo A nós falou e Ó, pra quem viu até agora Amanhã tem série nova Tchau